Olá alunos, meu nome é Sal Mudança, sou professor formador da disciplina Projetos em Arte e Tecnologia e para quem não me conhece, eu sou designer de formação, tenho mestrado e doutorado pela PUC-Rio, uma longa história no mercado editorial, onde eu desenvolvi inúmeros projetos de livros, até CD Homes, na época da década de 90 e também projetos que eu participei na parte de EAD, na Fundação CECERG e também vídeos, trabalhei também para a indústria fonográfica no começo da década de 90 também. Vou tentar passar um pouquinho dessas experiências aqui na disciplina. Portanto, essa disciplina vai ser dividida em duas partes. Eu estou propondo um e-book, esse e-book tem uma série de orientações na formulação de um projeto, tanto na parte de projeto de pesquisa, quanto projetos educativos e também projetos práticos na área de arte, projetos que resultem em obras de arte. Muito bem. A disciplina, então, vai ter três avaliações, uma logo no começo, com uma proposição do projeto a ser postada no fórum, depois uma avaliação onde vocês vão encaminhar um arquivo com o primeiro desenvolvimento, com as partes já mais definidas e com todos os ajustes que vocês vão ter recebido da tutoria para que esse projeto vá tomar uma forma verdadeira. E na terceira e última avaliação, vocês vão novamente postar o projeto concluído, para que todos vocês possam ver os projetos dos colegas. E como é esse e-book? Esse e-book vai tratar primordialmente da imagem e da formulação e uso dessa imagem como projeto. Então, ele é dividido em três capítulos. O primeiro capítulo fala da proposição, do início de um trabalho, de toda uma questão de também definição do que é a imagem, imagem técnica, imagem tradicional, como a gente pode, tratando de século XXI, falar da imagem tradicional, então é o desenho como parte do processo criativo, como se pode tratar da história do desenho, da ontologia do desenho dentro da arte, esses aspectos mais ligados à criação e processo dentro da metodologia de trabalho. Depois, no segundo capítulo, a gente vai falar de tecnologia e cultura imaterial, porque a gente vai estar tratando nesse projeto de imagens virtuais, imagens que vão ser postadas, tanto imagens que vão funcionar como um meio para exemplificar, para construir, para dar forma a esse projeto, como imagem fim, como se trata de um trabalho que é ou direcionado para esse ambiente virtual, uma imagem digital, ou dentro desse universo da informática. Então, de qualquer maneira, a gente vai tratar da cultura imaterial, um pouco falar disso filosoficamente, como que isso tem sido tratado por diversas pessoas, diversos autores, tratando da imagem e da cultura imaterial, relacionada à informática, ao acúmulo de dados e às relações dentro da geopolítica e em relação ao indivíduo também, em termos de poder, de relações de poder dentro dessa cultura imaterial que a gente está inserido. Também, a gente vai falar sobre o processo criativo, sobre o planejamento, sobre a estrutura de pensamento dentro de uma relação com o trabalho, como a gente pode dividir um projeto em etapas, essas etapas, então, tradicionalmente, por exemplo, na pesquisa acadêmica, que sempre tem a questão do problema, objetivo, hipótese, metodologia, todos esses tópicos que vão forjar um projeto dentro da linguagem acadêmica. Mas também, o projeto educativo vai passar por essa estrutura também de uma maneira muito semelhante. Então, são coisas que se comunicam e uma vez que a gente se apropria desse vocabulário e dessas estruturas de pensamento para projeto, elas vão se adequar tanto a um trabalho pessoal, como, às vezes, como uma ferramenta ou como um procedimento de apoio para que você possa ter um pensamento mais organizado na hora de apresentar um projeto, que seja uma exposição, ou que seja um vídeo, ou um livro ilustrado, ou um material para a internet, não importa. O que importa é o pensamento metodológico e entender como os processos se encaixam dentro desse tipo de pensamento. Muito bem, o terceiro capítulo, então, é um capítulo conclusivo. O capítulo vai falar da imagem, já de uma maneira, em termos do registro da imagem, que eu chamei ele muito, relacionei ele muito à imagem como parte da imaginação e da memória. A imagem como registro de memória, mas também como um elemento da imaginação, do pensamento, das ideias. Então, é uma parte mais, vamos dizer, mais livre, falando muito mais da imagem em relação à mídia, como essa mídia mais contemporânea, do vídeo, ela vai se organizar, como então o Bill Viola, que é um artista fenomenal, um artista contemporâneo muito importante dentro do cenário da arte, tem escrito desde os anos 70 sobre a prática dele. Então, me apropriei de alguns trechos e fiz um capítulo bastante sucinto, quase exemplificando algumas questões. Então, é isso. Esse é o material que vocês vão ter disponíveis, além do material de apoio com alguns vídeos interessantes, alguns capítulos sobre, tem um capítulo de livro sobre metodologia também, de uma maneira mais esquemática e mais acadêmica, e que eu acho que são elementos, são conteúdos que se complementam de acordo com o interesse e com o tipo de projeto que vocês, enfim, vão propor para a disciplina. É um grande prazer estar aqui, mais uma vez. Essa é a segunda disciplina, então, que eu estou conduzindo junto com vocês e que espero que seja de muito sucesso e muito aprendizado para todos nós. Então, até breve e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus